No próximo bloco tem clipe do Charlie E apesar dos pesares, vou segurar essa barra Minha saúde é eterno, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho, eu mesma passo Minha saúde não é um perro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho, eu mesma passo Espirro a boca, o sol que eu fui, abraça-se esse fogo Mas de qualquer maneira você sente um amoroso, espetáculo O palhaço rindo ali, o povo chora daqui, o chão não para E apesar dos pesares, vou segurar essa barra Minha saúde não é eterno, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu pego, pra fazer barulho, eu mesma passo Boa tarde, Sábado Alegre Boa tarde, Sábado Alegre Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este fogo Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que eu te usei Tente esquecer que eu me ajudei Arranja no sangue, estreva no confronto Pérola negra, te amo, te amo Rafa e a camisa, enxuga o seu pranto Uma forma de amor, mostra o seu rosto Estreva no sangue, estreva no quadro Em palavras de mentis Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre sexo Peça meu livro, peraí que eu te peço Se império da coisa, se império Ei, te amo, nem sei se te amo Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este remunho Tente amar, pois estou te amando Tente amar, pois estou te amando Ei, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que eu estou passando Tente esquecer que eu estou passando Tente usar a roupa que eu estou passando Tente usar a roupa que eu estou passando Escreva no quadro, em palavras de antigo Pérola negra, te amo, te amo Tente entender, tudo mais eu não sinto É assim, eu não te entretanto Se inscreve na coisa, se abençoar Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, não sei se te amo Obrigada Eu que te amo, não sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo, nem sei se te amo Eu que te amo Eu que te amo, não sei se te amo Que te amo Eu que te amo Tenho que me preocupar em fazer ginástica também, fonoaudióloga, técnica vocal. Agora estou tomando aulas de música também, para entender mais. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando o que a gente faz, se aperfeiçoando e passando por muitos...